Olá pessoal, novamente estamos aqui, professor Jair Sazevedo, e hoje nós vamos trabalhar sobre a população e economia da Europa. É necessário trazermos algumas considerações. Vocês provavelmente devem estar com medo do tamanho desses slides e as palavras, mas são coisas bem simples. Primeiro, o território europeu é extenso, de aproximadamente 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, o que você tem que saber acerca disso? A Europa é conhecida muito por seus índices econômicos, sociais, muito elevados. Mas você tem que ter em mente que a população europeia não se distribui de uma forma igualitária pelo território. Ou seja, a população se distribui de uma forma irregular, concentrando-se em áreas mais desenvolvidas. Há países que se destacam economicamente no continente e possuem projeção de peso perante as instituições internacionais, como a FMI, o BIT, o Banco Mundial, a ONU, entre outras instituições, principalmente o Banco Europeu. E quais são esses países? Hoje, o grande pilar da economia europeia é a Alemanha, a França e, por conseguinte, o Reino Unido e a Grã-Bretanha. Também há países com economias menos destacadas, mas que possuem altos índices de desenvolvimento humano, como é o caso da Suécia, da Finlândia, da Noruega, entre outros países. Aqui, por outro lado, há países com economias menos dinâmicas e mais frágeis, mas que elas estão, vamos assim dizer, se reinventando por meio do turismo, como é o caso de Portugal, Espanha, Grécia, e apresentam uma indústria menos desenvolvida e forte, e forte presença na agricultura e na economia, principalmente Portugal. Portugal é uma grande produtora de vinhos, como os vinhos do Porto, vinhos curados, queijos, e também a Espanha, principalmente na região de Alentejo, Rioja. A Grécia é muito conhecida, não só pelo turismo das ilhas gregas, mas também devido ao azeite, entre outros produtos que estão presentes na economia deles. Neles, o setor de serviços cresceu devidamente ao turismo, devido ao turismo. E aqui eu quero trazer um mapa que vai falar sobre a produção agropecuária na Europa. Lembremos que essas regiões aqui, que isso corresponde à poção setentrional da Europa, devido ao clima muito rigoroso, há uma produção somente de rebanho, principalmente de gado bovino. Mas aqui nós temos, vamos olhar e tentar interpretar por meio da legenda. Nós temos espaços pouco utilizados, já que tem florestas e a criação extensiva de animais. Já quando adentramos mais ao centro, nós vamos ver o cultivo de grãos e cereais e a criação de animais. Já na porção sul, nós vamos ver uma agricultura mediterrânea, como as vinhas, as frutas e as leguminosas. E nesta perspectiva aqui, nós vamos ver a questão da cultura comercial intensiva, incluindo o Mediterrâneo. Na economia europeia, o uso intensivo da tecnologia. Sabemos que o continente europeu, em sua maioria dos países, são desenvolvidos ou ricos. Claro que existe uma desigualdade no que diz respeito às atividades econômicas. Uns são mais industrializados, têm a economia mais forte e outros nem tanto. Mas o que é que predomina nesse continente? O uso intensivo de tecnologia e a contínua inovação dos processos. Então, um país pode ser pequeno territorialmente, mas devido ao uso da tecnologia e da mudança genética dos grãos, a questão do manejo do solo, inclusive na melhoria do rebanho, geneticamente falando, eles podem aumentar a produtividade, tanto de carne, quanto de leite, quanto dos artigos e cereais. De acordo com as condições climáticas, nós podemos ver que ao longo dos séculos, cada país foi se especializando na produção de determinados produtos agrícolas. Daí a questão da importância do investimento em tecnologia para a produção agropecuária. Os países do sul, eles dispõem de um número maior de horas de sol, porque o clima lá já é um clima mediterrâneo, mais ameno, um clima que tem temperaturas médias, anuais, 18, 20 graus, tá certo? E eles são os principais fornecedores do continente de frutas e hortaliças, enquanto os países do centro-norte são os maiores produtores de cereais e leite. Já no norte do continente, a pecuária bovina insuína recebe destaque para a produção intensiva, para atender justamente a demanda de carne e de leite. Lembremos que, quando eu falo em produção intensiva, eu estou falando de pecuária intensiva. O gado, ele é criado confinado, e existe várias pessoas, como veterinários, como pessoas que trabalham na inseminação artificial, e também no manejo, na utilização de técnicas e de máquinas para trabalhar com esse gado. A pesca também é muito importante para a economia europeia, principalmente a pesca do salmão no Mar do Norte, próximo ali, na divisão entre a Dinamarca, Noruega e a Suécia e o Reino Unido da Grã-Bretanha. Só eu falo em salmão da vontade de comer. Então, é importante essa atividade, tanto na Islândia, na pesca do atum, o Portugal e a Espanha, na pesca não só do atum, mas de outros seres marinhos. O continente europeu, ele foi o pioneiro no desenvolvimento da indústria. Não só da indústria, como do pensamento como um todo. Foi o berço da Revolução Industrial, foi o berço do Renascimento, foi o berço da Reforma Protestante. Ou seja, o continente, ele é o berço das transformações e revoluções decorrente, justamente, dos tempos. No decorrer dos tempos. A Europa Oriental, embora menos desenvolvida, ela passa por uma reestruturação. Lembremos que essa Europa Oriental, há pouco tempo, deixou de ser socialista. Lembremos, no período da Guerra Fria, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. A Ocidental, liderada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. E a Europa Oriental, dominada pela então União Soviética, que foi extinta em 1991. Então, nós vemos que tem promovido uma reestruturação que tem contribuído para que a indústria europeia seja uma das mais desenvolvidas do mundo. E hoje existe um bloco chamado União Europeia, que foi criado justamente para promover, diminuir, cessar o aumento das áreas de influência dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, lutar, assim, comercialmente, contra o Japão. E agora, a China está ressurgindo justamente com uma grande potência europeia que, dentre alguns anos, está para passar, segundo estimativas, dos Estados Unidos, propriamente dito. E aqui nós temos a Europa, a organização do espaço. Observe que a Alemanha, França e o Reino Unido concentram, abrigam os principais centros da região, no que diz respeito às regiões industriais. Compõem o espaço mais dinâmico da economia europeia. Vale ressaltar que, na crise de 2008, quem segurou essa crise para não se tornar uma crise como a de 29, foi a Alemanha, da Angela Merkel. Então, a Alemanha, ela tem promovido, vamos assim dizer, tem se despontado como uma superpotência, se consolidando cada dia mais, cada vez mais, como a porta-voz da Europa. Tá certo? E aqui nós temos os centros, né, que são o espaço da economia dinâmica, que se encontra aqui, Monique, Zürich, Colônia, tá? A própria Amsterdã e Milão, tá? Temos aqui a periferia muito integrada ao centro. Então, assim, por meio da legenda, nós podemos fazer a leitura deste mapa. Assim, dos fenômenos que estão materializados no mesmo. E quais são os setores, né? Os setores de serviço. Hoje, nós sabemos que a população economicamente ativa, que é chamada PEA, né? Ela se encontra centralizada no setor de serviço. Os setores de serviço, eles geram justamente mais de 50% das riquezas da Europa, né? E abrigam a maior parte da população. E esse setor de serviço se encontra a questão do comércio e do turismo. O comércio, principalmente as relações comerciais, elas ocorrem entre os dois polos, né? A qual eles estão rivalizando. Nos Estados Unidos, né? No continente americano. E no extremo oriente, o Japão. O comércio contribui justamente para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como o de transporte e os serviços bancários. Já no que diz respeito ao turismo, a Europa é o principal mercado turístico mundial. Hoje, quando se fala em turismo, eu simplesmente me lembro da Espanha, óbvio até mesmo da Itália, principalmente Roma, tá certo? E também as principais cidades. A França, por exemplo, quem não quer visitar Paris, passar pelo Arco do Triunfo, que foi uma obra construída com a imponência do período do imperador Napoleão Bonapá. Então, os principais polos da atração turística são justamente a França, tá? A Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e a Áustria. Desses países, eu gostaria muito de conhecer a Alemanha, principalmente a Colônia, que é uma área muito bonita. E, sinceramente, longe de toda essa agitação que é a cidade. Aqui, nós vamos falar de alguns principais países que correspondem às principais economias do mundo. Temos aqui o mapa do Reino Unido da Grã-Bretanha, tá? Que é composto por Irlanda do Norte, país de Gales, a Escócia, entre outros países. Então, nós temos a tradição manufatureira, já que ela foi o polo pioneira na Revolução Industrial. Nós vemos a indústria siderúrgica, tá certo? E essa indústria siderúrgica, ela obteve êxodo em razão das minas de carvão que existem lá. A indústria de transformação, com o sucesso dessa siderúrgica de base, ela vai promover o quê? As indústrias eletromecânicas, de construção naval, entre outros. E também, que também puderam ser destacadas justamente devido a essas minas de carvão e ferro. Podemos ver também, justamente, as regiões industriais. Vemos as regiões das minas, tá certo? A indústria naval, a indústria química, de alta tecnologia. A aeronáutica, entre outros tipos de indústrias, tá certo? Pronto. E aqui temos a França. A extensão territorial e a diversidade dos tipos de clima vai ajudar justamente no que diz respeito às atividades agropecuárias. Nós podemos ver, por meio desse mapa, as regiões de vinha. Temos vários vinhos lá. Inclusive, os melhores vinhos são os vinhos franceses. São os vinhos envelhecidos em barricas de carvalho. Logo, temos aqui áreas de vinhas. A beterraba, que é utilizada como combustível, tá certo? A beterraba açucareira. Temos os cereais, as regiões cereais de florestas. E o predomínio de pastagens naturais para, justamente, alimento do gado. Então, nós temos aqui a pecuária desenvolvida de forma intensiva e vai justamente garantir o abastecimento de carne e de laticínios. Como é a questão da manteiga, do queijo, do leite, entre outros. A economia francesa, no que diz respeito à indústria, nós temos o setor secundário, ele vai destacar a indústria metalúrgica. Além disso, modernas indústrias dos setores aeroespacial, automobilístico, têxtil, químico e de produção de máquinas. Essa de produção de máquinas é muito interessante porque eles vão, justamente, ser produzidos lá para vender, principalmente, nos países emergentes, como os BRICS, a qual o Brasil faz parte. A questão da energia é um problema deles. Por quê? Porque é a falta de recursos naturais para a produção da energia. O que leva o país a importar parte do carvão, já que ele perdeu a região da Alsazia e Lorena, necessárias indústrias, assim como toda demanda de petróleo. Aí, daí, a necessidade de buscar petróleo, principalmente, no Oriente Médio. A Arébia Saudita é um dos principais produtores do mês. E aqui chegamos na Grande Alemanha, que é um país mais industrializado da Europa, embora tenha passado por duas guerras mundiais e tenha perdido essas duas guerras. Tenha perdido todo o seu parque industrial porque a Alemanha foi muito, vamos assim dizer, judiada nessa guerra. O setor industrial é justamente o pilar da economia e vai corresponder a 25% desse PIB, que é o produto interno bruto do país, empregando mais de 8 milhões de pessoas. A maior concentração industrial alemã se desenvolve, justamente, próximo à confluência dos rios Reno e do Rio Ru. Tem alguns fatores favoráveis, como vocês podem ver, que são as grandes reservas ou jazidas de carvão. A facilidade de transportes e ferrovias e hidrovias espalhadas por todo o país. E a indústria de bens de consumo duráveis, metalúrgicas e químicas, tem um papel significante na economia. Temos aqui os países mediterrâneos, como no caso Portugal e Espanha. Vemos aqui o PIB per capita da Espanha. As áreas de desenvolvimento da economia em Portugal. Vou me alongar, ou melhor, vou apressar um pouco por causa do horário. E nós temos o quê? O produto interno bruto italiano. A Itália, lembremos, também participou de uma guerra mundial, mas ela não tem conseguido promover o dinamismo. Tanto é que a região mais industrializada, mais desenvolvida e dinâmica, economicamente, é a porção norte do país. Então, é como podemos ver nesse mapa aqui. A região mais desenvolvida é a porção norte e central. A porção sul é menos desenvolvida. E aqui entramos na Europa setentrional, ou seja, a Europa mais ao norte, que corresponde à Finlândia, Suécia e à Noruega. E aqui são as principais atividades econômicas. Dessa parte para cima, geralmente, não se faz muitas atividades econômicas devido à rigurosidade do clima. Muito desenvolvido na Noruega a questão da pesca, principalmente do atum ou até mesmo do caranguejo do Alasca. E, sinceramente, eu tenho vontade de ir para lá. E um grande centro industrial, em Oslo, que é a capital da Suécia. E aqui terminamos, pessoal. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.